Fala galera, aqui é o Abud do vídeo de hoje, estou trazendo para o canal este jogo maneirão chamado Spins.io Mais um jogo aí da nossa série que eu estou começando de jogos.io antigos que fizeram sucesso aqui no canal Esse jogo aqui é muito legal porque é aquele jogo de Fidget Spinner, eu jogava bastante ele, parei e agora estou de volta Bora colocar aqui o nosso nome, começando pela tag AB, que quer dizer que você é do clã AB Se você colocar, ninguém do clã AB te mata, os caras do clã AB te ajudam a ficar em primeiro lugar Coloca o teu nick no jogo, no caso meu é Abud, escolhe a skin maneirona, no caso cara, eu não gostei muito dessa do Youtube Eu vou com essa do Twitter maneirão, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E bora dar um play e bora jogar Bora lá, começando a partida, bora pegar as migalhinhas Quanto mais bolinhas a gente pega, mais rápido a gente fica E assim a gente consegue parar os nossos inimigos Porque o Super Spin está girando, quando você bate no inimigo que tem uma velocidade menor que a tua Você vai lá e consegue parar ele, roubar toda a massa dele e ficar super rapidão Eu pego esse impulso aqui, meu inimigo está passando ali do lado, eu pulo em cima dele e pego ele Só que eu tenho que tomar cuidado também para não bater nos inimigos mais rápidos do que eu No caso nesse jogo aqui, não é os gigantões né, é os rapidões Seguinte, vamos ir, eu estou a 168 RPM Isso é minha velocidade E já estou em quinto lugar O primeiro lugar tem quase 3 mil pontos Ele está gigantesco E vamos tentar chegar mais ou menos na velocidade de 250 pontos Estou bem rápido, meu Super Spin está girando bem rapidão mesmo Então imagina a velocidade do amiguinho Friend aqui em cima que está em primeiro lugar Que tem 3 mil de velocidade, velho Se eu correr, eu perco velocidade, então não vou correr muito não Só quando for necessário Se eu precisar fugir de algum inimigo É, o mapa é bem grande e não tem muita gente jogando Cadê a galera para a gente destruir e pegar toda a massa deles? Pula para cá, pula para cá, pega a velocidade Olha o amiguinho ali, eu consigo pegar ele Vamos bater nele, boa Vamos bater nele, 79 parou Não, ainda não parou Parou agora Matei o inimigo, parei ele no caso Agora eu tenho que ir na função aqui para pegar toda a massa dele Estou pegando, velho, estou muito rápido A massa fica toda espalhada Vamos pegando, vamos chegar a 500 pontos, velho Quase 600 pontos já E estou em terceiro lugar Agora acima de mim é só os caras gigantescos Os gigantescos não, né? Os rapidões Meu Deus do céu, cara Olha o tanto de massa Ó, esse está menor que eu Vamos para cima dele Ele vai tentar fugir Uma idiladinha aqui Ih, rapaz Ih, rapaz Nossa, o cara conseguiu dar uma voadora para os lados e sumiu? Agora para achar ele nunca mais, hein? Caraca, velho Cadê o amiguinho que estava aqui? Matei um sem querer, nem tinha visto Vamos pegar toda a massa dele Eu nem vi com os pontos que ele tinha, velho Ó, já fui para quase 800 pontos, galera Não se esqueça que esse jogo está disponível para celular e para computador Eu estou jogando no computador Mas o link do computador está aqui na descrição Clique que você vai ser direcionado para o site E vai conseguir jogar esse joguinho maneirão Não se esqueça de colocar a tag AB E também você pode baixar no teu celular Se é no iPhone ou Android Será que vale a pena correr atrás desse amiguinho aqui, velho? Porque eu perco muita massa E ele é pequenininho, né, velho? Ele não tem... Ô, caraca Cadê ele, velho? Agora eu não acho mais Ó, ó, ó Ele está aqui Tem um amiguinho bem lerdão aqui Está indo para lá Eu vou para cima dele Ih, ele fugiu Aqui, esse aqui Foi, 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 foi Pega ele, velho Não, mano Os caras usam... Bati! Matei! Matei, matei E agora volto aqui Será que eu vou conseguir chegar a mil pontos? 900 pontos eu consegui chegar Vou chegar a mil pontos, velho Olha a minha velocidade Meu Deus, cara Eu estou muito rápido Imagina a velocidade do primeiro lugar ali Cheguei agora a mil pontos Se eu não pegar massa Ó, os meus pontos vão diminuindo Caraca Se eu não ficar comendo as massinhas Os meus pontos diminuem Então você tem que estar constantemente Pegando massa de velocidade Como que eu vou achar meus inimigos assim? Tem um monte de gente jogando Eu já matei três No primeiro lugar Matou oito E no segundo lugar Matou cinco Aqui Eica! Eu vou te pegar Boa! Sabe que eu matei? Não sei, cara Se eu sei que eu vou pegar essa massa aqui Para a gente chegar a mil e cem pontos Ou não Mil e cem pontos Mil e cem pontos Mil e cem pontos Quatro kills Eu acho que eu matei o meu inimigo assim, cara Porque Eu estou muito rápido E ele estava com duzentos pontos Aqui Ah, moleque Vamos atrás dele Vamos atrás dele Vamos atrás dele Nem que a gente perca ponto Ele está perdendo também Nossa, cara Ele vai pegar o negócio de velocidade Nossa, velho Cadê ele? Nossa, cara Nossa, o cara fugiu, velho Ele conseguiu fugir? Ele estava bem espertão? Caraca, velho Agora eu nunca mais acho ele, velho Cheguei a mil e trezentos pontos Fui atrás do rapidão E não consegui pegar ele, hein Vamos tentar chegar em primeiro lugar nesse jogo aqui Nem que a gente não ache os primeiros lugares, né? É, no caso não é bom achar Porque se achar Eles vão lá E me param, velho Mil e trezentos pontos Aqui tem bastante massa Caraca, velho O cara de quatrocentos pontos Conseguiu fugir Galera, não se esqueça Deixa o like no vídeo Desce aqui embaixo na descrição Clica lá em like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E faz o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí Caraca, foge Comenta aí embaixo nos comentários Rapidão Por quê? Porque eu sou rapidão pra caramba Comenta aí embaixo nos comentários Rapidão Enquanto eu tava falando Quase que eu bati no primeiro lugar, mano Ia ser o final Do abute, né? Ó, o cara é do Clã MG, hein O Clã B é melhor, né, galera? Aqui foi E foi Nossa Eu devia ter acelerado Vou bater Nossa Aqui, vou bater ele Vou bater ele Bati de novo Olha, ele vai pegar Viado Viado, viado, viado Vou aproveitar e vou pegar aqui, galera Senão ele vai roubar Tudo da massa E eu vou ter perdido ponto Em vez de ter ganhado Nossa, o cara tá pegando tudo Espertão Espertão, espertão, espertão Espertão, espertão Olha, ele tá zoando, hein? Ai, corre atrás dele, velho Ele tá muito rápido O cara já conseguiu 500 pontos, velho Bati Uh, agora eu pego Sai daqui, cara Agora seu besta Não Seu espertão Ai, cara Que engraçado O cara é muito rápido, velho O cara é muito rápido Bati Você que parou? Eu vou pegar tudo aqui Caraca, velho O cara é muito ligeirão Tô com 1.400 pontos Eu acho que eu eliminei ele Ele tá muito ligeiro É ele Não, não é Esse aqui é o Alejandro Bati nele Vou pegar toda a massa Antes que ele volte, né? Esses caras são tudo espertos Bati de novo E parei o amiguinho E vou pra quase 2.000 pontos 1.850 pontos, velho Gigantesco Ó, tem um monte de gente menor que eu Menor não, velho Ah, buti, você tá acostumado com minhoca Joguinho de minhoca Não é Não é maior É mais rápido Nossa, o cara é de 4.000 pontos Agora eu vou ter que correr desse cara Aqui Aqui o boi Ô, boi O boi Nossa, o cara ali Nossa, o cara vai ir pra cima, velho O cara de 4.000 pontos é muito rápido Eu vou atrás desse O cara de 4.000 pontos Vem atrás de mim E assim vai, velho Olha isso, velho Mas perde muita, muita, muita massa Nem vale a pena ir atrás desses caras Ih, rapaz Ih, rapaz Caraca, vamos fazer ele perder um monte de pontos Ele fica vindo atrás de mim Ele vai perder muito pontos Só que no caso Eu perco também, né Nossa, velho Tá, acho que eu consegui recuperar um pouquinho dos pontos Que eu perdi Batendo nele, né E ele conseguiu pegar muito ponto meu Safadão Vamos recuperar aqui, né Caraca, velho É difícil fugir desses caras gigantão Desses caras rapidão Foi Bateu Recupera os meus pontos Que eu perdi com o amiguinho lá Boa demais, cara Será que eu eliminei esse inimigo aqui? Aqui ele aqui Deixei ele, né Tá muito devagarzinho, coitado Aqui Vai atrás dele Ah, não, cara Eu vou pegar esse cara aqui, velho Eu vou pegar esse cara aqui, velho Nem que ele precise fugir pra caramba Eu tenho que pegar esse cara aqui, velho Nossa, velho Passei Ih, rapaz Ai, pega ele, velho Nossa Ele acelerou bem na hora Vai, 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 vai Nossa, a velocidade é a mesma, cara Bati Nossa Caraca, luta de massa Pega, 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 pega Nossa, velho Eu bati em três Virou uma loucura total aqui, velho Só sei que eu vou chegar a dois mil pontos O cara de quatro mil tava ali em cima, hein Tá Cheguei Ô, louco, cara Vai tá difícil chegar a dois mil pontos, hein Cheguei a dois mil pontos Voltei, cheguei, voltei Só sei que eu cheguei a dois mil pontos Pega Bate Caraca, mano Eu bato nesses caras aí Em vez de ganhar a ponta Eu acabo perdendo Dois mil e cem pontos Novo recorde nesse joguinho maneirão E é difícil, cara Porque, ó Se eu não pegar massa A minha velocidade vai diminuindo E esse joguinho é isso aqui, cara Muito legal mesmo Joguei Bate aqui Aí eu bato Perco um monte de massa, velho Eu tenho que bater nos caras com acima de trezentos pontos Pelo menos Olha o tanto de massa aqui Ih, esse cara aqui Foi Nossa, eu vou pegar ele Ah, não, mano Ah, não, cara Não era ele E agora, velho Aquele aqui Tem que vir pra que lado que ele vai Pega ele Pega ele Pega ele Nossa, cara Eu tinha que pegar isso aqui pra finalizar o vídeo Nossa, mas olha o tanto de massa que eu perco Nossa, velho Nunca mais acho ele Caraca, mano Nossa, é difícil Ó, tô em segundo lugar Tá, beleza Aquele amiguinho lá foi eliminado Provavelmente pelo primeiro lugar É, só tem que Ou ele saiu do jogo, né Galera Seguinte, velho Cheguei a dois mil pontos Olha esse cara aqui Vamos atrás dele Bati Galera Seguinte Cheguei a dois mil Meu recorde foi dois mil e trezentos pontos Dois mil e quatrocentos pontos Gigantesco Maneirão demais Esse jogo aqui é muito legal Se você quer mais vídeos desse jogo aqui no canal Deixa o like Se inscreva no canal Comenta a palavra secreta que eu falei no meio do vídeo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau 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 Tchau